nos nossos aterros sanitários, que tem feito um trabalho importante nesse sentido. Então, é a gente incentivar e a gente poder colocar à disposição programas, levar informação para a população. Sobre reciclagem. Sobre reciclagem. Então, a Comarei também faz um trabalho importante. Eu quero aqui cumprimentar todos. Eu estive lá esses dias, visitando, vendo mais de perto. Precisa realmente de sempre ter um apoio maior da municipalidade, como também da empresa hoje que eles trabalham em conjunto com a Epo. Então, pode ter certeza que vai ter o apoio da nossa administração. Legal. A gente falou de segurança. Eu gostaria de deixar um abraço a todos os profissionais de segurança, que é uma profissão que eu admiro muito. Não é qualquer um que está disposto a dar a vida pelo outro. Exatamente. E da guarda municipal também, que várias vezes já solicitei com problemas meus e prontamente eles vão. Às vezes nem conseguem resolver, mas vão. Estão lá dando atenção, estão ajudando. Mas eu admiro muito. Obviamente, admiro todos. A questão da galera da saúde também e tudo mais. Mas segurança é uma coisa que... Todos os servidores públicos. Mas eu quero também registrar aqui, deixar o meu abraço. Inclusive, temos candidatos também que pertencem à guarda, que pertence à polícia militar e que são importantes para desenvolver projetos nessa área. Com certeza. Porque uma cidade segura atrai... A gente vai falar disso agora. Economia. Então, uma cidade segura atrai mais investimentos, mais empresas. As pessoas pensam... Pô, eu vou montar minha empresa ali. Eu vou gerar meu negócio ali e tudo mais. Meu comércio. Imagina, você vê o caso que está acontecendo no centro de São Paulo, que as empresas estão fechando, estão indo embora. Porque virou um horror aquele lugar ali. Então, a questão da economia, meu querido, desenvolvimento econômico. Quais são suas propostas para estimular o desenvolvimento econômico e a geração de empregos em Itu? E o apoio a pequenos negócios também? Pode ser uma na sequência da outra. Olha, é importantíssimo o desenvolvimento econômico, industrial da nossa cidade. Porque nós temos muita área hoje que está aí improdutiva. E nós precisamos tirar do papel o nosso distrito industrial, que está aí há 20 anos, uma área que foi doada pelo Estado para a nossa cidade, que está ali na região do Pirapitimbi. A gente precisa criar os incentivos. E Itu sempre teve muita dificuldade quanto à questão dos incentivos. A carga tributária, nossa, é muito pesada, é muito alta. Até o pequeno, aquele que quer trabalhar na casa, home office, hoje tem dificuldade. Porque a prefeitura calcula o imposto de acordo com o endereço que você mora. Vixe. Eu estive em alguns escritórios de contabilidade e eles estavam me dizendo que a gente pede muita empresa para salto. Porque salto hoje é em torno de 250, 300 reais a taxa. Aqui em Itu tem lugares que está chegando a 2,5. Então, quer dizer, poxa, fica inviável. Eu estive em uma empresa esses dias que esse empresário que é embora de Itu também, ele gera 50 empregos. Ele falou, pô, meu ramo de atividade em salto é 4, aqui é 18. Então, como que pode ter essa discrepância tão grande? Então, nós precisamos rever o nosso Código Tributário Municipal. A gente precisa criar os incentivos. A gente precisa doar os terrenos que estão lá à disposição no nosso distrito industrial. A gente poder fazer com que Itu rode essa roda da economia. Hoje, o nosso centro não é diferente. Tem muitas lojas fechando. Comerciantes parando o seu comércio porque não está conseguindo. Paga aluguel, paga IPTU, paga água, paga isso, paga aquilo. Então, é muita despesa. Então, Itu precisa ser uma cidade atrativa. Nós vamos trabalhar esses investimentos e nós vamos fazer com que a nossa cidade realmente seja uma terra de oportunidades. Para que não venha só supermercado, só farmácia ou só os condomínios que a gente está acostumado a ver por aí. Nós precisamos ter, como Indaiatuba está indo para o seu quinto distrito, nós precisamos tirar o primeiro do papel. É verdade. Uma cidade de 414 anos não tem o primeiro. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Aí, a segunda parte é... É sobre o apoio ao pequeno negócio. Você falou um pouco disso, né? Vamos apoiar. Temos que criar linhas de crédito. Tem que buscar essa parceria com o governo do estado. Inclusive, até para o agronegócio. Porque a nossa área rural é muito rica. Nós temos muitas empresas indo para a estrada do Jacu, lá para o Varejão. Então, nós precisamos incentivar também o pequeno produtor que leva o nome da nossa cidade a ir para os rincões do nosso estado e até do Brasil. E nós precisamos criar esse incentivo também. Qual que é a pergunta que você falou que está aqui? Então, vamos lá.